Olá estudantes da escola classe 104 de São Sebastião, estamos recebendo o projeto História nas Escolas E hoje será contada a história Cerrado, Bioma Torto, da autora Núriti Bensunsan e da contadora Niedja Genari Acompanhe Olá, eu sou Niedja Genari, contadora de histórias, e esse é o projeto Histórias na Sua Escola E a história de hoje é essa aqui, Cerrado, Bioma Torto Hum, esse livro que tem uma pergunta questionadora a todos nós, foi escrito pela incrível Núriti Bensunsan E eu tenho a alegria de contar ele pra vocês, mas pra contar essa história, eu preciso contar outra história Esse livro é cheio de informações e detalhes muito importantes e preciosos sobre o Cerrado Mas eu, contadora de histórias, quando vi o livro tão rico, cheio de informações assim Fiquei logo imaginando, tramando, bolando, um jeito incrível de contar essa história pra vocês E não é que a própria escritora, a Núriti, já tinha um jeito incrível de contar essa história? Calma que eu explico Ela precisou contar um pouco dessa história pro Ziraldo É, o Ziraldo, aquele do menino maluquinho, da professora maluquinha, então E aí ela ficou imaginando um jeito de contar pra ele sobre o Cerrado E foi aí que ela criou uma história dentro de outra história Eu vou contar pra vocês, estão preparados? Então apertem os cintos da imaginação, ou solta se preferirem E viajem comigo por essa história Agora é um pouco diferente O Cerrado é Flitz É, era uma vez uma cor muito rara e muito triste que chamava Flitz Não tinha a força do vermelho Nem a imensidão do amarelo Nem a paz que tem o azul Não existia nada no mundo que seja Flitz Esse é um trecho da famosa história do Ziraldo que foi escrito em 1969 Flitz E conta a história de uma cor que não encontrava lugar no mundo E Flitz Povoa a imaginação de milhões de crianças no Brasil Inclusive da própria Núriti E foi assim Que ela se deu conta Que o Cerrado é um bioma Flitz Sim, Flitz E essa história poderia começar a ser contada assim Era uma vez um bioma muito raro e muito triste Ele se chamava Cerrado Ele não tinha a exuberância da Amazônia Nem os incríveis animais da savana africana Tampouco a força da Mata Atlântica E antes de se dar conta que o Cerrado é Flitz Núriti costumava dizer que o Cerrado é um ambiente azarado Ser uma savana em um país que tem a maior floresta tropical do mundo A Amazônia Ou que tem um dos biomas mais ameaçados do planeta A Mata Atlântica Ou ainda que possui a maior planície úmida do mundo O Pantanal não é fácil Mesmo sendo o Cerrado um bioma único Uma savana com a maior diversidade de árvores do mundo Com uma quantidade enorme de animais Ninguém dá bola pra ele Ele não encontra seu lugar no mundo E existem muitos exemplos disso Mas dois são suficientes para vocês entenderem Toda a dimensão Flitz do Cerrado Primeiro Segundo a Constituição Federal A Mata Atlântica, a Amazônia e o Pantanal São patrimônios nacionais E o Cerrado? Cerrado não Vale dizer que a Caatinga e o Pampa Tampouco são considerados patrimônios nacionais Mas aí é outra história E de que vale ser patrimônio nacional? Bom, talvez nada Mas sinaliza claramente a importância De que deve ser preservado E não deve ser destruído A Amazônia, por exemplo Mesmo que continue insistindo em destruí-la Existe uma ideia De que a floresta deve ser preservada E o desmatamento é condenado E o governo tem que tomar providências Da mesma forma acontece com a Mata Atlântica Mesmo que praticamente devastada Ela tem ainda um grande apelo Entre as pessoas Já o Cerrado Ganha uma sinalização de ambiente sem graça Pronto para ser ocupado Sem grandes prejuízos para ninguém Ah, vai lá É Cerrado mesmo É, tem quem diga Até o absurdo que Pode aumentar a pecuária no Brasil Lá no Cerrado É, é o Cerrado Não dá nada Assim não é derrubada de nenhuma árvore da Amazônia E como assim? Sair destruindo o Cerrado? Metade dos 2 milhões de quilômetros quadrados Do Cerrado Já foram completamente destruídos Além disso Outros 20% da vegetação natural Já está muito prejudicada A criação de Brasília, por exemplo Ao invés de valorizar o Cerrado Uau, Brasília, Cerrado Acelerou Esse desaparecimento E se continuar nesse ritmo O Cerrado vai se tornar uma lenda Antes de 2050 Pasmem Na verdade Ele já é quase uma lenda E a prova disso É que muitas crianças Que moram em Brasília Nem sequer sabem Que moram no Cerrado Vocês sabiam disso? Hum Ou seja, o Cerrado não vale nada É como o Flitz Apenas frágil Feio E aflito o Cerrado Mas será que é isso mesmo? Será que o Cerrado Não merece ser preservado? Será que não vale a pena Conservar essa savana Com a maior diversidade De árvores do mundo? Será que não é importante Conhecer as mais de 4 mil plantas Que só existem no Cerrado? E as mais de 800 espécies De abelhas Que existem no Cerrado? Será que não é fundamental Conservar o bioma De onde vem Boa parte da água Do Brasil? Tenho certeza Que vocês não sabiam disso Não dá para ter Essa impressão errada Que Cerrado pode ser Convertido em área Agropecuária Pecuária Não Isso não é verdade E além disso A ocupação do Cerrado Pelas atividades agropecuárias Vem sendo feita De maneira Pouco racional E nada sustentável Onde havia Cerrado Hoje existe Sabe o que? Boi Soja Muita soja E também agrotóxicos Muitos De montão Por isso é importante Urgentemente valorizar o Cerrado E é claro Que vocês Sim Vocês Que estão me ouvindo Certamente serão agora Aliados do Cerrado Tenho certeza disso É A gente precisa pensar Em ações fundamentais Porque A natureza Ela é feita Pelas narrativas Que existem Sobre ela E quantos de nós Achamos interessante Aquelas elefantes As zebras Da savana Fascinante Mesmo sem nunca Ter pisado na savana Eu pelo menos Nunca fui lá E quantos de nós Ficamos imaginando Histórias fabulosas Da Amazônia E os seus mundos Os índios Não é curioso Que as crianças Fiquem imaginando Os cangurus Por exemplo Da Austrália E não saibam Que aqui no Cerrado Nós também temos Assim Bichos Bem próximos Aos cangurus Sim O gambá e a cuíca São da mesma espécie São essas narrativas De paisagem E natureza Que povoam A nossa imaginação Que fazem Com que possamos Acreditar Que certas coisas Merecem ser conservadas Enquanto outras não Assim É essencial Construir Novas histórias Sobre o Cerrado E eu tenho certeza Que vocês farão isso Histórias incríveis Sobre o Cerrado Para que o nosso Bioma Fix Encontre o seu lugar No mundo E para isso É claro Que nós contamos Com todos vocês Afinal de contas São vocês Que estão ouvindo Essa história Que vão escrever Uma nova história Para o nosso Cerrado E olha Esse livro aqui Com certeza É um livro Que vai ser lido E relido por mim mesma Várias vezes Para eu aprender E agradecer As maravilhas Que existem No nosso Cerrado E eu vou ter Um prazer enorme De apresentar Para vocês Essa pessoa Incrível Que escreveu Essa história Noite Olá Ai gente Quantas perguntas Eu tenho Para fazer Sobre o Cerrado Tudo bem? Tudo bem Que alegria Eu vou começar logo A perguntar O que você acha Mais legal Que você já viu Aqui no Cerrado Tem uma coisa Só? Não Acho que não tem Nenhuma coisa Assim Única Coisa mais legal Que eu já vi Sobre o Cerrado Mas uma das coisas Que eu acho Mais interessante É que o Cerrado Tem muitas flores E as pessoas Não sabem disso Porque tem uma impressão Que a vegetação É essas árvores tortas Essa coisa meio seca Mas a floração Do Cerrado É muito Muito bonita Então eu Teve uma época Que eu trabalhava Fazendo pesquisa No Cerrado E tem uma Uma planta Do Cerrado Que chama O pessoal chama ela De bate caixa Ou chapéu de couro De uma espécie Que chama palicúria Ela tem uma folha Bem dura Você bate nela Ela faz Toc, toc De tão dura Que a folha é E ela tem Umas flores Inacreditáveis Que eu nunca tinha visto Então uma vez Eu vi essa palicúria Totalmente florida E isso pra mim Marcou profundamente Essa coisa De que o Cerrado É um bioma Que floresce E que é muito maravilhoso Porque uma coisa Que é muito bacana Que a gente vê Aqui em Brasília E que tem a ver Com o Cerrado Que as pessoas Não notam É a sazonalidade Essa coisa Da seca, chuva Chuva, seca, seca, chuva Que a gente vê Que a cidade fica A grama fica seca Mas isso acontece Com a vegetação No Cerrado também Então você vê Uma vegetação Mais seca E uma vegetação Mais verde Que floresce Essa sazonalidade Essa coisa A gente fica dizendo Ah, aqui no Brasil Não tem essas estações Outono Verão Inverno Primavera Mas tem uma sazonalidade De duas estações Que são muito legais Que a gente Devia explorar mais A seca e a chuva Tem coisa que você Não faz na seca Tem coisa que você Não faz na chuva Tem plantas Que são da chuva Tem coisas que acontecem Pensando na cigarra Cigarra Quando é que tem cigarro Em Brasília? Quando começa a chover Então você tem toda Uma estação Da seca Não tem cigarro De repente você tem A estação da chuva E a estação do cigarro Tem um monte de coisas bacanas Nessa coisa Das estações Do cerrado Hoje Eu quando estava ensaiando Essa história Eu chamei os meus sobrinhos Para ouvir E aí a primeira pergunta Que meu sobrinho fez Que eu falei Eu acho que as crianças Vão fazer É Quais são Pelo menos Dez bichos Típicos do cerrado Vamos lá, hein? Ó O cerrado tem espécie Primeiro Vale a pena dizer E as pessoas também Às vezes não sabem Que tem muito bicho por aqui A gente tem Mais de 2.600 espécies De animais vertebrados E a gente tem Cerca de 90 mil espécies De insetos No cerrado Mas então Vamos lá A gente As pessoas Ah, vale a pena dizer também Falar rapidinho Sobre os peixes Sabe que tem 1.200 espécies De peixes no cerrado? Não, não sabia Pois é Então A gente acaba Não dando importância Para peixes Para animais Invertebrados Como insetos A gente fica prestando Mais atenção Nos mamíferos Nas aves Que são animais Que chamam mais atenção Lobo-guará É um animal Endêmico Do cerrado E ele está extinto Ou ele ainda está sendo reservado Ele não está extinto Mas ele é um bicho Bastante ameaçado E é um bicho Que a gente só encontra Nessa região Então Precisa muita atenção A gente Tinha Historicamente Muitas onças Nessa região Tanto onças pintadas Como onças pardas O pessoal chama De sussuaruna Que é uma onça Que tem uma pele Um bege Vamos dizer assim A gente tem muito poucas onças Na região do cerrado Hoje Porque a onça É um bicho Que ela precisa De uma área Muito grande Para viver Para se reproduzir Para se alimentar Então Só para a gente Ter uma ideia A gente imagina Que Para uma onça A gente precisa de um espaço Uma Uma onça Precisa de um espaço De 30 mil hectares É muito grande isso Em Brasília No Distrito Federal A gente só tem Um lugar Que tem mais cerrado Junto assim Tudo contínuo Do que 30 mil hectares Que é o Parque Nacional De Brasília Que tem 40 mil hectares Então Teoricamente Nunca haveria nem duas onças No Parque Nacional De Brasília Então Como o cerrado Mesmo que a gente Pode dizer Que talvez metade Do cerrado Ainda esteja Esteja de pé Essa metade É muito fragmentada É um pouquinho aqui Um pouquinho ali Um 30 milzinho aqui Um 10 milzinho aqui E o que acontece Essas áreas São pequenas Como se fossem Ilhas de cerrado No mar De soja De pecuária De outros usos De cidades Então Essas pequenas ilhas Não sustentam Esses animais Elas não têm Condições Não oferecem Condições Para que animais Grandes Como uma onça Consigam viver Então As onças Estão muito ameaçadas Bom A gente pode falar Tamanduá Bandeira Que é um bicho Do cerrado O tapucanastra O tapucanastra Um bicho do cerrado Os micos que tinham Os micos que tinham aqui Os micos originalmente Que estavam por aqui Acho que nem existem mais Enfim Tem muitos animais Que vale a pena Imaginar Vale só dizer Que por exemplo A gente tem no cerrado Quase 200 espécies De répteis Então tem muitas Cobras no cerrado Também E o calango É um animal Típico do cerrado Também Aquele calango Ele é um animal Presente no cerrado É do cerrado Ele está em outros lugares Também Mas tem até O calango do cerrado Tem muitas espécies De calangos Também E tem muitos anfíbios Tem muitos sapos Enfim É um ambiente Em 800 tipos de abelha Que eu aprendi na história 800 tipos de abelha Você pensa 800 tipos de abelha Dentro de um universo De 90 mil espécies De insetos É muitos São muitos insetos E frutos Quais os frutos Típicos do cerrado Acho que a gente pode Fiqui Vamos dizer que O piqui É o fruto do cerrado E você gosta de piqui? Eu amo Eu amo o piqui Agora vale a pena dizer Uma coisa bem interessante Sobre o piqui O piqui é uma espécie Endêmica Ou seja É uma espécie Que só existe no cerrado Quando você encontra ele Até onde o cerrado Encontra com a Amazônia Que é ali no Xingu Então a gente vê O meu colar Por exemplo Ali você ainda Encontra Piqui Inclusive umas árvores Os piquiseiros maiores Do que os que a gente vê aqui Uma espécie diferente Mas o que é interessante É o seguinte Essa família Que é a família Da espécie piqui Ela só existe Aqui no Brasil Entende? Então isso quer dizer o seguinte Que se por exemplo O piqui Desaparecesse do cerrado Ele desapareceria do mundo Do mundo Essa combinação De genes De DNA Que se materializa Numa árvore Que é o piquiseiro Tudo isso sumiria Para sempre Se o piqui fosse extinto Então a gente tem Aqui no cerrado Muitas espécies Que são só daqui Por exemplo A gente tem 12 mil espécies De plantas no cerrado Mas 4 mil Ou seja Um terço Disso Só tem aqui O que quer dizer Sumiu daqui Sumiu do planeta Então quando a gente Destrói o cerrado A gente está destruindo Muitas coisas De uma maneira Muito irreversível Não tem mais jeito A gente vai destruir Bye bye Vai desaparecer tudo E E O que aconteceria Por exemplo Se desaparecesse Porque Tem até uma história ótima Eu Uma vez estava dando Uma aula E eu estava falando Sobre o desaparecimento De espécies Ah Então Porque A baleia jubarte Está ameaçada Ah Então Porque o mico leão dourado Está ameaçado De extinção Ele pode desaparecer Aí uma pessoa Levantou o dedo E falou Ah Mas professora Vamos combinar Né O que vai acontecer No mundo Se esse mico leão Desaparecer Nada Gente Não vai acontecer nada Não tem a menor importância Isso aí Sabe Tipo Se a baleia jubarte Sumiu E aí Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada E é muito interessante Essa percepção Né De que Primeiro Tem duas coisas aí Que são muito interessantes A ideia de que você precisa Ter uma utilidade Para as coisas Né Ah Se o mico leão dourado Não tem uma utilidade Então não vale nada Pode sumir Pode sumir E a outra E a outra É a falta de percepção De que as coisas Estão conectadas Né Então tipo assim É Você sabe o que Que o mico come Você sabe Como é que ele Está inserido Em vários processos Da natureza Que podem fazer Muita diferença Então por exemplo Será Ah O lobo guará É um animal Que está ameaçado de extinção E se ele se extingui O que vai acontecer Será que não vai ter Um milhão de saruês aí É Alugando todo mundo Porque o bicho Que preda Que no O lobo guará Ou o gato do mato Né Que é o predador de saruês Some Você vai ter Um desequilíbrio Que também vai atrapalhar a gente Mas A gente achar Que os animais Ou as plantas Só precisam existir Se eles forem úteis Para a gente Não é muito difícil É É Se colocar muito Como espécie Nós humanos No centro do universo Achar que nós valemos Mais que os outros E não valemos E não valemos Eu Adoraria poder ter contado A história desse livro inteira Porque eu realmente gostei Muito dele Mas teve uma coisa Que eu li Que eu fiquei Bem intrigada E eu queria que você Contasse muito Para os nossos alunos Que estão assistindo Por que o fogo É importante para o cerrado Porque eu achava Que as queimadas Elas só aconteciam Por uma ação do homem E eu descobri Aqui nesse livro Que não Pois é Isso é muito interessante Porque Muita gente tem essa impressão Que pegou fogo É péssimo O fogo é sempre Uma coisa ruim E isso não é verdade A gente tem No mundo Também no cerrado Mas no mundo Muitos ambientes Que são O que a gente chama De fogo dependentes O que quer dizer isso? Eles dependem do fogo Para se manter E como é que isso acontece? O cerrado É um ambiente Que combina Isso é uma característica Das savanas Ele combina Uma coisa Mais aberta Com umas árvores Também Ele não é tão fechado Quanto uma floresta Mas ele não é tão aberto Quanto um campo Que não tem nenhuma floresta Nenhuma árvore Tem uma árvore aqui Uma árvore acolá Não A maior parte do cerrado É uma combinação Tem campo Com uma vegetação Ali de campo Uns capinhos e tal E árvores Quando o cerrado Não pega fogo O que acontece? Essa vegetação Esses capinhos e tal Começam a se adensar Ou seja Vão ficando maiores E vão ficando mais densos O que acontece Quando esse processo Vai se acelerando? Os animais Que vinham naquele lugar Achavam ali naquele capim Um lugar bom Para se reproduzir Para se esconder Para morar Param de frequentar Esse lugar Porque está muito denso Está muito alto Está difícil Porque se for muito alto Eu não vejo meu predador Então não dá Para eu ficar aqui Esperando ser predado Esperando a onça me pegar Então não vai Então esses Os animais Vão sendo deslocados Porque esse capim Ficou muito denso E paralelamente também Eles vão encontrando menos Os herbívoros Vão encontrando menos alimento Por quê? Porque quando o fogo passa E ele queima O cerrado Quando o cerrado Rebrota Aquelas folhas Novinhas Atraem uma Fauna Uns animais Que comem Folhas Que são os herbívoros Atrás desses animais Vêm os carnívoros Então todo o ciclo da vida Se reproduz ali E as árvores do cerrado Para quem já prestou atenção E quem não prestou Pode fazer uma pesquisa Olhando para as árvores do cerrado Elas têm uma casca Geralmente bastante grossa Que é para resistir ao povo Mas o que acontece? O fogo natural no cerrado É um fogo que faz Como se fosse uma lambida de fogo Ele passa ali Queima o capim Queima um pouco as árvores Que resistem Porque tem aquela casca grossa E vai embora O que acontece É quando o fogo É Isso tem um ciclo também Passa lá A cada três anos Mas se você bota fogo Naquele ambiente Aí sim Uma ação proposital humana Muitas vezes Aquela árvore Que resiste A uma lambida do fogo A cada três anos Acaba não resistindo mais E tem o outro Extremo também É se você impedir o cerrado De pegar fogo Por exemplo Tem uma área protegida Você fala Não vai pegar fogo Se começar a pegar fogo A gente vai lá E apaga o fogo A vegetação vai se adensando Aquele capim Vai ficando Cada vez mais capim Cada vez mais alto Cada vez mais capim A fauna vai desaparecendo Os animais vão tomando Os bichos vão todos Embora Quando pega fogo Tem tanto capim Para queimar Que não é mais uma lambida É um fogo Que fica pegando um tempão Aí as árvores Não resistem Aí elas morrem Então é sim Que o fogo Pode ser amigo do cerrado Mas ele pode ser vilão Pode ser inimigo também Porque se ele for o fogo Do regime normal Do cerrado Que é uma coisa natural Ele passa nessa lambida Os capim rebrotam As árvores rebrotam A fauna volta Os bichos ficam felizes Agora Se for muito constante Acaba com tudo E se for muito raro Também acaba sendo Tão intenso Que acaba com todas As árvores Com todos os animais Então tem que ser A medida certa Para o fogo ser amigo Eu adorei Qualquer dúvida Sobre o cerrado É só consultar Esse manual aqui do livro Beijos E vai procurar